Salve rapaziada do canal VHD, vou no baixo, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, seja bem-vindo aí no nosso canal. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, corre aqui embaixo, se inscreve e dá o likezinho também. Hoje eu vou mostrar pra vocês um carro que todo mundo quer hoje. É um dos melhores custos-benefícios que você pode ter de um carro divertido, de um carro bom, de um carro gostoso, econômico e tudo mais. Polozinha, é do último modelo, Stage 2. Eu tô aqui com o meu amigo Rafa, que ele é piloto de helicóptero também, gosta de carro também assim como eu. E hoje a gente vai filmar a caranga dele. Bom galera, eu falei pra vocês se inscreverem, se inscreve aí. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou decepcionar com o conteúdo pra vocês, com o entretenimento, enfim, como você preferir chamar. E eu gosto muito de carro, então com certeza você vai gostar de estar por aqui, se você caiu nesse vídeo. Então vamos lá. Esse cara aqui é o Rafa, meu brother. Mano, muito obrigado por você mostrar a caranga pra nós. Mano, olha que bagulho bonitinho, velho. Olha que bagulho bonitinho. Bom, ó, é o seguinte. Isso aqui é um Polo 2018, azul, essa cor é maravilhosa. Esse carro tá vitrificado, né? E ó, feito na Performance Minotection, super indico. É, amigo nosso, o Alex, pode procurar ele lá. Olha isso, olha que o carro tá brilhando. Olha isso, parece um espelho, velho, olha isso. Dá pra ver todinho meu reflexo aqui no carro. E a pigmentação que sobe do carro, não tá escrito. Ó, a câmera nem foca, mas olha isso, é tudo a pigmentação que o carro brilha. Essa cor é maravilhosa, eu sou suspeito pra falar de azul, né? Vocês sabem, eu sou suspeito pra falar de azul, né? Então, enfim. Ó, o carro tá baixinho, tá da hora, olha isso. Tá na altura perfeita. Vou mostrar pra vocês aqui de perfil um pouco diferente, pra vocês darem uma olhada. Ó, olha isso. Olha como o carro tá bonitinho. Tá baixinho, meu, na medida certa o carro, tá? Tá com as pinças de freio pintadas de vermelho, né? Pra dar um charmezinho, igual vem do GTI original, seguindo a mesma linha. Farolzinho, máscara negra, tá com full LED em tudo, tanto nos milhas quanto em cima, no baixo, no alto, em tudo, né? Ah, é verdade, você fez os detalhezinhos de black piano da mesma. Ó, isso aqui, mano, isso aqui muda completamente qualquer carro. Eu copiei do seu GTI, né? Exato, exato. Copiei do seu GTI, que tinha os detalhezinhos, porque o piano faz toda a diferença. Exato, tipo, acho que essa daqui vem preta original de fábrica, né? Black piano. Essa vem, na verdade, nem essa vem. Ah, nem essa vem? Aqui vem. Ah, só aqui em cima? Só aqui. Isso aqui é preto fosco. Ah, tá. Daí você catou e pintou tudo. Preto fosco e pintei tudo. Pintei a... A gradinha do milha. Cara, olha a diferença que faz, ó. Você olha o carro, ó. Você olha o carro, você vê que existe alguma coisa diferente no carro, mas você não... Muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que que é. E são os detalhezinhos black piano no carro, né? Tá com a ponteirinha dupla aqui atrás, igual do GTS. Bem bonitinha também. Mano, conta aí, quanto você gastou mais ou menos pra fazer do jeito que tá hoje? Ah, conta aí das molas. O que que você tá usando de mola pra deixar ele mais baixo, assim, deixar... É, eu tô usando a JJ. Aham. É, que o pessoal não começa ficando aquela... Pô, JJ não fica legal, tal. É metade do preço da Eiba. Sim. É, sem contar que a Eiba pra carro lançamento, que foi quando eu peguei. Peguei e já fiz tudo. É... Sobrava aquele espaço no... No paralama. Aham. Aí... Eu achei que ia trocar de roda. E acabei não trocando. Então, eu acabei levando no Alonso Molas, comprimindo no calor. O cara é o melhor do Brasil em fazer na temperatura. Todo mundo conhece ele. Aham. E acabei baixando mais o carro na mola esportiva. É... Cara, ficou uma delícia. Na estrada o carro tá gostoso. E é isso. Entendi. Como vocês podem ver, esse Polo, ele vem... Ele não é o, tipo, mais top de todos. Ele é o... Abaixo... É, é o abaixo do Highline, né? Abaixo do Highline. Não tem TFT. Não tem o painel de TFT. Não tem as... Mas não tem. As rodas 17. Não tem as 17. Tá. Então, aí você vai ver, né? Por exemplo, eu vi muita gente que pega a 17. Mas, cara, se você olhar bem... Esse é o número ideal pro Polo. É aro 16. Cara, esse negócio é muito de fase, né? É muito de fase pra gente. Antigamente, eu gostava das rodas gigantonas. 19, 20 e tal. Foi passando o tempo... Eu não acho mais tão bonito cada vez a roda tão grande, entendeu? Eu gosto de aumentar um aro no máximo do que vem original, tá? No máximo, assim. Senão já começa a ficar estranho. E eu acho que... Cara, olha como fica harmonioso. É um pneuzão bolachão bonito, mano. Michelin, ó. Fica harmonioso. Fica gostoso. Fica bom pra andar. Fica abaixo. E, cara, tipo assim, é um carro que... Ele não entrega que tem coisa, entendeu? Ele não... Mas... É quase slipper, né? É quase slipper, mas o bagulho é muito bonitinho, né? E aí você fez... Eu tô vendo a desvivinha da armada aqui. Inclusive, foi eu que indiquei pela armada. O que você fez lá? Tudo, mano. O carro praticamente foi feito por você. Porque... Eu fiz, mas você que falava. Vai lá, vai lá, tal. E assim, o engraçado é que ele falou do pneu, da roda. Quando você compra um carro original, você não bota fé que vai ficar bonito. Mas quando baixou, casou com a 16. Eu acho que que nem ele falou. Que nem o Vitinho falou. Com a 17, às vezes, nem casava tanto. É, é verdade. Inclusive... Inclusive... Desculpa te cortar. Ó. Inclusive, eu tava dando uma dica pra ele aqui. A gente vai soltar logo mais nos próximos episódios. Eu vou colocar espaçador na S3. E eu vou colocar espaçador na Tiguan. A maioria... Já coloca no mesmo dia. Exato. Já vamos colocar no mesmo dia, então. Agora, Rafa, conta aí pra gente. Você... Você levou na armada, né? E aí? O que você fez lá? É, na armada eu fiz a... Cheguei na padaria e pedi misto quente, praticamente. Sim. Estágio 2, mais nada. Só estágio 2. Tá. E o legal é que a armada, eles colocam tudo que dá no nível de preparação que está. Com segurança, digamos assim. Com segurança, é. Então não vai... Cara, pra você ter noção, dois anos com o carro estágio 2. Dois anos com o carro, dois anos com o estágio 2. E acelerando. Pegando estrada todo dia. Estrada todo dia. Muito Jundiaí e tal. E nada, nada. Nada. Que da hora. Sem um BO, sem nada, sem luz acender, sem nada. Dois anos brincando com ele e nada. Da hora. E o estágio 2 está com o intake da Cayenne, feito pelo Giba. Sim. O remap armada e da um pipe, da Unique. Boa. Ah, da Unique também, que é amigo nosso também. Abre o capô só pra gente ver aí como é que ficou o intake. Ele estava com o escape. Ah, você tinha feito o escape inteiro até o fim, né? Fiz inteiro até o fim. Mas aí, cachorro que late no morde, né? Como é só 160 cavalos. É, então. E aí, quanto que ficou de roda o carro lá no rolo? Quanto que deu de roda? O Johnny mesmo falou que ficou um dos polinhos mais fortes que ele tinha passado até então. Sim. Tinha dado 130 de roda. Cara, muito bom. É mais ou menos o que vem no Zup, que teoricamente é câmbio manual, vem mais potência. Ó, ficou bonitinho. Você olha aqui, tipo, mano, originalzinho. Deve dar um flutterzinho, né? Deve fazer um barulhinho de espirro, né? E tal. Espirra. Da hora demais. Não queria uma válvula, né? Ah, sim. Cara, o que mais me chama a atenção desses motores são o quanto eles rendem, né? O quanto, meu, há poucos anos atrás era inimaginável você pegar um motor 1.03 cilindros que rendessem aí 130 cavalos de roda basicamente original, né, velho? É basicamente original. É só a releitura do motor, o remapamento e duas pecinhas. É, tipo assim, não tem nada assim que você fale, nossa, mudou completamente a concepção do motor, não. E o mais da hora de tudo isso, mesmo o carro andando tudo isso, ele faz quanto? Tipo, você tá rodando no álcool ou na gasolina? Eu tô no álcool. No álcool. E ninguém vai acreditar, cara. Mas na estrada ele chega a fazer 17. 17. 17. Mano, olha isso. O carro automático, que até pouco tempo atrás era mó tabu pras pessoas com um carro que andava menos e gastava mais, né? O caminhãozinho seis marchas. Seis marchas. Andando no álcool. Na verdade é o i-zin, né? É, o i-zin, né? É, o i-zin, sei lá. E, mano, fazendo 16, 17. No álcool, na gasolina, vai fazer o quê? 20. É, muda pouco. Por isso que o rendimento não compensa. E assim, andando, é, só pra ninguém depois vir no vídeo desse além em mim, ele vai 17 andando no máximo 2 mil giros. Tá. É pra economizar. Isso se você quiser, pô, tô todo dia fazendo aquele trecho de estrada. É claro, quando passa alguém ali na faixa da esquerda fazendo barulhinho, você vai atrás. Mas, se andar devagar, o carro tem o melhor custo-benefício com o conforto do Polo. Sim. É absurdo. É absurdo. Da hora demais. Eu passo, é, eu passo, com um tanque de combustível que tem 52 litros, se eu não me engano, eu consigo rodar 640 quilômetros se eu andar de boa. No álcool. No álcool. Meu Deus do céu, é. É muito econômico. Ou seja. E ainda bem que os Lancer CVT. Ah, mas daí também não é difícil, né? Nossa, os danos de Lancer GT vão me... Ah, mas não é possível. Enfim, mas é uma verdade, aceitem. Eu mostrei um pouquinho do carro aqui, vou mostrar um pouquinho dentro pra vocês também. Mano, puta, que da hora, velho. Se você quiser um daily driver, muito da hora, que você não vai passar a raiva de um carro andar pouco, que vai ser um carro muito econômico, você não vai... É bem ligeirinho. Você não vai precisar ficar trocando de marcha. Tipo assim, antes disso, vai lá, não liga pra ser câmbio automático ou manual porque eu só ando na estrada. Vai de up. Agora, se for dentro da cidade, São Paulo, essas doenças... Viu, o polo é imbatível. Não tem um carro pra bater o polo. Não tem. Não tem. O conforto dele em relação ao up é bem... Bem, bem, bem maior. Ele, até por ser um conceito mais novo do que o up, e o câmbio dele não deixa a desejar, não. Concordo. Ele fica de marcha bem rápido, você vê na hora que você jogar a borboleta aí. Ele dá até uns estourinhos, né? Dá, dá. Ele parece um pouquinho... De assistir, lembra um pouco. Bom, rapaziada, ó. O Rafa vai ligar pra gente aqui pra gente escutar o ronquinho aqui do arzinho sendo puxado pela turbina e tal, ó. Mano, é da hora, hein, velho. Ó, e você falou que tá soltando os popzinhos também aqui no escape? Vamos ver se a gente consegue escutar, vai. Pô, é muito louco, velho. Pô, é da hora demais. Ele tava com o escape full, aí os pops ficavam bem altos. Mas como eu voltei o escape original, só tá com downpipe, você escuta um tic-tac. Não, é bem gostoso, eu acho muito da hora, assim. Bom, aqui dentro, o volantinho é o de praxe já, tipo, mano, muito parecido com o dos outros, né? Do Passat, entre outros, o carro é completão. Borboletinha aqui, você colocou umas aletinhas de alumínio aqui atrás, né? Pra ficar mais fácil. É, o pedal shift, uma extensão dele, né? Como não é o painel de TFT, é o painel, tipo, comum já, que tem basicamente em toda a linha. Do T-Cross, Polo, Nivus e tudo mais. E o que mais que tem aqui? Ah, multimídiazinha, né? Mano, por isso que eu falo que é o melhor daily driver que você pode ter, mano. Essa multimídia tem tudo, tem CarPlay, tem tudo, mano. Muito, tipo... Dá pra parear tudo. Dá pra parear tudo e, assim, não precisa mais do que isso. Tudo que vem aqui é tudo que você precisa. A multimídia, inclusive, é muito... Lembra muito do meu Golf, que era 2014, né? Então, tipo, mano, a convivência com o carro aqui dentro é muito legal. O que o volante é leve, velho. Olha que o volante é levinho, é do caralho. É... Ele já tem os acendimentos automáticos de faróis, né? O Rafa tirou aqui pra gente poder ficar aceso durante a filmagem. Enfim, mano, ó. Sem, assim, não tenho o que falar e não tenho o que discutir. Você fala, velho, eu quero um daily driver da hora, que ainda bem, que é econômico, velho. Você não vai achar outro carro que não seja esse. Foi o motivo de eu ter gravado esse vídeo. Primeiro, eu vou gravar um vídeo de um carro que hoje todo mundo quer. Que é o melhor custo-benefício, barato. Não é nenhum rojão, mas, mano, a melhor coisa que você vai ter pra andar no dia a dia. Pelo menos seria a minha escolha. É, não gasta nada. É uma bis, né? É, pro cara que tem um GTI, ele nem vai lembrar que tá saindo do bolso dele alguma coisa pra manter o pó. É verdade. É muito... Tô falando sério, é muito baixo o custo dele. Ó, é só revisão, mais nada. É, dois anos de remap e zero estresse. Aí, a gente não falou, quanto você gastou de mola, remap, todas essas coisinhas que você fez aí, quanto você gastou? Ah, cara, eu acho que totaliza uns oito. É, não é muita coisa. Pra você ter um carro... Mano, pra ter zero dor de cabeça, 130 de roda e muito econômico, mano, prazer, Polo, tá aí, tá na mão. Polo TS 1.0, 160 cavalos. Muito bom, muito bom. Muito divertidinho. Demais. E você vê, o custo de uma roda OC... Ó, quem chegou aí, ó. O preço do... Johnny Drakin, ó. O time da armada. O dono dos rachos. É. Vamos falar isso, os caras vão ficar loucos. Bom, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O próximo vídeo a gente vai sair pra dar um rolê no carro, pra vocês sentirem, escutarem o carro de dentro, sentirem a tocar do carro, sentirem a impressão, apesar que não passa tanto no vídeo, mas a gente vai perceber isso depois, beleza? Não esquece de dar o likezinho, não esquece de se inscrever pra você ver os próximos vídeos como esse, que eu vou soltar em seguida desse aqui, que a gente vai gravar agora. E é isso aí. Tamo junto, valeu, muito obrigado e é nóis.